Música Fala galera, Sledge Bomber aqui E hoje trazendo mais um episódio da série Copa Positivo 1K Mais um episódio, dessa vez trazendo mais uma rodada A rodada 2 Caso você não saiba, tem a cara de paraquedas Eu fiz a rodada 1 e o vídeo explicando No caso das inscrições, explicando o torneio Então caso você não saiba o que está acontecendo, vai lá visitar Então, dessa vez, como dito, eu estou trazendo o round 2 O round 2 teve 7 partidas Que infelizmente tive que dar um WO Um WO lá Então eu vim trazer essas 7 partidas para vocês, bem legais Começando pelo Cowboy BR contra o Mulan 2 Ou o Fuladono, como você preferir O time de ambos estavam bem legais Eu tenho o Jouton estava bem legal O Boswell, que eu não vi, eu não vi o replay Eu tenho curiosidade do Jouton Do Boswell O Zerk, se eu me engano, era o Terrain Ou o Jouton O Raldon e o Keldon E o Snorlax, o Snorlax eu lembro, era Toxiorb É um Snorlax chato pra caralho E já o Mulan 2 A Bagueira, eu não faço ideia O Mawai, o Seu Disse Extreme Speed Foda Suicune, Quagsire O Cucu, talvez, o 7 da Mawai, né? Suicune, Thunder Punch, Player Off, Fast Punch O Snorlax, acho que é o mesmo O Toxiorb em ambos E o Rippaldon, Uau Pra mandar o Play Music Off Ele começou com o Rippaldon Contra o Snorlax Ah não, é Shuckle o Snorlax Caralho Contra o Lucario Nossa, era o Lid Lid e Snorlax, cara Final Gambit Peraí, peraí Deixa eu explicar aqui pra quem não entendeu Caralho, mano Final Gambit Snorlax Porque o Snorlax é um dos monos mais bulks É... Com mais HPs, no caso, né? E o que ia acontecer? Ele perdeu a Stealth Rock Stick Web Ele ia aguentar qualquer porrada E como ele tava com a vida cheia Ele deu o Final Gambit E o que o Final Gambit faz? Dá o dano igual ao da HP Ou seja, ele ia pegar uma kill no time do Flodono Talvez não contra o Rippo Mas ia deixar o Rippo Eu não lembro se o Rippo tem mais HP Ou menos HP Mas se eu não me engano O Snorlax ia no mínimo matar alguém Com o Final Gambit Então... Né? Aí foi pro Suicune Que era... Era... Tá pro Coco Jotun Acho que o Suicune era Amasquerain Com Kiver Dance Outro set Beleza também Eu fui pro Rippaldon Que era Glyscore Com Toxiorb Fassage Ele deu o Taunt aí, né? Boa Boa play Pois previnia o Suicune De levantar cordença E até mesmo De setar Stickweb Caso fosse Stickweb Suicune Deu o Red Empire Esse crítico Hum... O que quebrou as pernas do... Um pouquinho do Rippaldon Mas o Toxio vai dar conta do trabalho E ele já eliminou o Jojon Coco E aí ele matou Pera, pera, pera Pera que eu perdi alguma coisa Pera que eu perdi alguma coisa Ele dá Red Empire A Ace crítico Arranca a perna do Rippaldon Mas Rippaldon com Poison Hill Recupera tudo Entendeu? Não tudo Mas boa parte do HP É... Ele vai lá Dá outro Red Empire A Ace Que deve ser... Deve ser Specs Pra matar o Rippaldon Rippaldon é book pra porra É... Vai entrar com o Snorlax E não Ele era Z-Move Ah, what... What the hell Ele matou Ih, aqui eu acho que já era Porque todo mundo mama Pra... Ah... O... O Zerk 3 no Terrain, cara Ainda mais que... Putz, ele ainda vai tentar O Zerk 3 no Terrain Putz É... Então aqui vai ser GG Né? Já tava muito difícil pro... 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 Já tava muito difícil Pro Flawdon não ganhar Né? 1 no 2 Pois qual que é a ideia? O Zerk 3 no Terrain Que tem acesso a Nasty Flot Ou seja, ele fica muito rápido E muito forte Por isso que ele matou o Rippaldon Boa partida aí pro Kauê É... Obrigado Flawdon Por sua participação E mais uma vez Parabéns Kauê aí Pela sua vitória Jogou demais, cara Eita, peraí Acabei fechando Né? É... Então bora pra próxima batalha Então, infelizmente Tive que dar um cortezinho aí Mas então Era a batalha do Givaldo Contra o Togelado Time de ambos Bem interessantes É... O do Givaldo Parecia ser aquele Hyper Offense Com Ninjask e tal Né? Com acho que Belly Drum Snorlax É... Simple Pinsir Unaware É... Acho que Ou... Mas que o Renço e Korn Não faço ideia Do que a Sdstela pode ser Pois a Sdstela pode ser tudo E Zerk 3 também Que é o Duster Foz Eu não... O time do Togelado Tá bem interessante Pois não dá muito Pra play de cá Tem uns boas assim Bem esquecidos mesmo Vamos dar Play Music Off Como dito O time do Givaldo Era um Hyper Offense Era Adaptable Com o Togelido Contra o Togelado Com o Togelado O Atos O Atos É... Deixa eu dar um Aqui porque O Sdermigando Na tabela Tava em ver Se ele deu Glare O que é bem doido Ele é Drag de Golni Jask, então ele não tem Stick Web Mas deu Glare, já cancelou Uma ameaça E é Zergitry, uma Girna Então Stab, Thunderbolt Com, nossa Shift, Gizergitry, cara Zmove Ah, deu The Bolt Ih, a Girax aguenta de boa, putz Aí foi aí Porra, aí a Girax aguenta de boa, cara Ainda mais que a Girax Halute Eu acho que com Talvez um set Com, ele deve ter algum terreno, tá ligado Ou com Taunt, Taunt Roost Eu não lembro se Halute, acho que é Halute já pega a Roost Anyway, vai tomar um knockoff aí da Celestilla Caralho, véio Ainda mais que deu mais Celestilla, mano Ou seja, é Sword dizendo Celestilla Com Steel Worker Ia bater forte pra caralho Anyway, ele vai dar Uma Double pro Hitron, né Pra dar medo na Celestilla O Girax vai se aproveitar disso, uma Double Do Suicune, que era com a X-Air, né Ou seja, nada de Setup Sweepers O Hitron vai dar Flamethrower aí Não entendi essa play Talvez pra É, pra escaltar alguma troca É, ele vai pro Revival Ganshoes Pro Revival Ganshoes, ou seja, Adapt Tablet É, acho que se não me engano o Ganshoes é Crunch Ice Punch Então Ele vai dar Protect pra escaltar Deve ser Choice Band, Crunch, né Adapt Tablet, Revival Bom set aí É, não vai dar Nossa, vai ser nem 3 Hum, pegou Special Deaths Ou Deaths Drop Caralho Ainda sobreviveu com 1% de vida Puta, o Gvalgas Nossa, teve um Assar Supremo Aqui agora, véi Porque ele Ele já mataria o Ival Que seria uma grande ameaça E putz Ainda foi chocando Pra Celestilla Que tomou Nossa Tomou um dano gigantesco Ou seja, ele sacou Dois mãos à toa É E ele vai Deu Extreme Speed Não sério, é Extreme Speed Deu Lucario Quer dizer, Pinsir Então Que tem Surgencia Extreme Speed Earthquake Close Combat Boa play do Togelado Escaltando no Landros Se ele tinha Close Combat Ou Earthquake Ele tem Earthquake, né Ele vai tentar acertar A Surgencia Que tá na frente de um Landros Que era Landros Dragon Putz Mas aí ele tá na vantagem Porque ele tem Extreme Speed Exato Extreme Speed E aí eleite, cara É Vai entrar Valakazan Comitui tua irmã Ah, mas tem o Psych Surge Putz Isso matou a pau O Príncer, cara Muito Nossa Ainda vai pegar o Soul Heart Putz Aqui é GG Eu acho que o Suicune não aguenta Um Psych no Psych Terrain Ele tem Toxic Pra instalear e tal E eu acho que o que ele vai fazer Mas O Eu acho que ele perde pro Keld Se ele for Specs Putz Ele ainda vai ter Eu acho que ele consegue instalear Porque vai ser dois turnos agora Vai dar Protect Vai sobrar um Vai recuperar E Leftovers Né E ele tem Ele tá com o Exire Unaware Então o Boost Do Alakazan Nem importa É Ele vai por exemplo Hum Nossa Tomou um puta dano Vé E agora acho que vai arrancar menos Por causa do Psych Terrain Putz Extreme Speed Carai É Mas não matou Né Mas o Alakazan Foi um ótimo trabalho É Deu Arrancou uma perna do Do Suicune Arrancou uma perna Do Snorlax Né Porque ele pode ir pro Hitran Agora eu acho que clicar Flamethrower Nossa Ele pegou um crítico Arrancou Ah não Ele é Leftovers Mas eu ainda acho que ele é OutSpeed Só se for muito Speed Suicune Cara Será Será que é Max Speed É Mas tem o Pinsir Né Vé Nossa Mas ele era Levitate Eu esqueci desse detalhe Que ele era Hydreigon Putz Ele só perdeu Porque o Pinsir era Earthquake Vé Putz Já pensou Se ele fosse Close Combat Ele ganhava Putz E eu acho que esse Hitran Tem Toxic Hein Porque o Hydreigon Tem E o Turn The Fog Roost Thunderwave Toxic Que tem um ótimo Move Pro suporte É Ele vai dar de Power Só pra dar dano É 25% que ele ganha Ganha nos Protect Aí da vida Né É um fodendo Suicune Não é mesmo E ele vai dar The Fog É Talvez pro Mega Lakazan Talvez Né Ele vai O Suicune Bice O Scald Arrancou Arrancou Ele vai entrar com o Caldeo Putz Mas agora Pug Nossa Ainda vai ter que acertar Focus Blast Adaptable Nossa E acertou É Vai tomar esse Calde Ele vai dar mais um Protect Vai instalar mais um Focus Blast Ou não Não entendi porquê Acho que talvez ele Tentou achar que o Togelado Ia ficar paralisado E Paralisado E Ia errar Porque eram duas probabilidades De ficar paralisado E de errar o Focus Blast E ele podia muito bem Dar esse tal PP Já que o Alakazan Já tava semi-morto Então Parabéns aí Togelado Por ter vencido Do Givalgas Givalgas Muito obrigado Por sua participação No torneio Foi uma boa partida Eu gostei Eu acho que Ainda sim Deve ter existido No Protect Já tinha mais Protect Que no Focus Blast Né Então tipo É Então tipo É Esse Keld Aqui Acho que Ele tinha poucos Focus Blast Então acho que Se você tiver sorte No caso Ia ser mais um Protect E aí na outra Aí sim Entrar o RNG Pokémon Ser um bom jogo Mas anyway Boa partida aí Tanto do Togelado Tanto do Givalgas Muito obrigado Por ambos Então bora Pra próxima partida Opa Essa aqui Não Deixa eu fechar aqui Tem que fechar Que é do Edu Please Contra Hunter Magnum Essa partida Que foi do Caralho Eu espero que seja Começou a Lacazan Opa Eu não falei dos times Peraí O Edu Tá trazendo Acho que Um Pseudo Rain Eu não entendi Muito bem O time dele Já que como dito É Lacazan Tá pro Lele E Paldon Talvez Klyskor É Togekis Tornado Meneth Eu não sei Meneth Pode ser tudo É Tapu Coco Mawai Que o Edu Gostou bastante E Heitran Felthorne É a única coisa Que eu penso Já o Hunter Magnum Landros Não sei Talvez Tengguchus Mega Quer dizer Venosaur Normal Não faço ideia Magirna Não faço ideia Chansey Deve ser exato É O Alakazan É Tapu Lele Como vocês podem ver Agora E o Rotom Deve ser Algo Não faço ideia Também Amos vão começar Ele vai pra Chansey Já que Eu não entendi Por que o Edu Mega evoluiu Mas Talvez pra pegar Não entendi Por que ele deu Moonblast Também Acho que era uma play Putz Ele é nessa Shock ainda Talvez ele deu Moonblast Pra acertar Outra Lakazan É É uma play Ele deu Moonblast Pra acertar Outra Mega Lakazan Mega Evoluiu Pra pegar O Special Attack Mais Mas eu acho que Dá pra ele ter ficado Na forma normal E ter pego Mais Ter guardado O Second Rain Ele vai dar Esse choque E vai arrancar Uma perna Dessa chance Perna Vai arrancar a chance Inteira Ele vai pra Nossa E o Edu Predicou ainda No Hidden Power Nossa Edu Jogando Vino Exato E Rock Polish Maguena Com Levitei Putz E calmade Tá de brinca Putz O time do Edu Não tem nada Pra isso Putz Ah mas tem os Night Shade Tem os Night Shade Mas Vai dar Light Power E nossa Não vai arrancar nada Nossa O Edu Tá de boa Achei que ele tinha Algum G-Shenericant de Recover Barrier Super Barrier Algo do tipo Que senão Iia dar muito problema Pro Edu Vai entrar com o Landrus Da Earthquake O Edu Vai dar Toxic Aí já deixando Esse Landrus No Timer O que é muito bom Pois se ele tivesse Algum Monk Desse o Rooster Algo do tipo Ele ganharia Do Landrus Um contra um Já que tava Toxic Né Nossa É pele Pertonazes Então ele sempre Vai acertar o Recaine Outro sério Genial Aí do Edu Mas é Scout Só pra dar um Tentar Acho que pegar um Burn Tá ligado Já que é Rotom com Regenerator É Foi pro Tapcoco aí Né Ô louco bicho No Toxic Spikes Ô louco E será que o Tapcoco Vai ser Mito de novo É Ele vai dar Playoff Life Orb Putz Tá de boa Credo Ele vai levantar Suas Dens É Nossa Vai tomar um Toxic Mas se Talvez o Tapcoco Ganhe esse X1 É que não Não ganhou Porque é Fire Fang Na chuva E ainda mais Que Deus De bom Tchau Era uma Incondation Muito sólida Do Edu Ainda acho Que não Devia ter sacado Mas Anyway Deu o Recaine Só pra dar o dano Mas ele deu a double No Rotom Que era só a entrada E essa Toxic Toxic Spikes Já já vai começar Vai começar a fazer É Já já vai começar A dar problema Pro Edu Pois esse Rotom Tá com Recover Toxic Spikes Putz Que pariu Esse Rotom Com Regenator Vai ser chato Pra caralho E a Rain Daqui a pouco Vai acabar Então É Eu não acho Que o Tornado Não vai ganhar Um contra um Quanto o Rotom Então ele vai dar E a turn aí No Alakazam Como dito Essa Toxic Spikes Vai começar A fazer efeito Rotom saiu Da confusão Setou mais uma É O O que ele vai dar Essa choca agora Exato Vai sacrificar Chance E o Hunter Magnum Mas o Hunter Magnum Tá numa situação Muito boa Já que ele possa Entrar com o Landros Ele vai ser obrigado A entrar com o Tornados Mas ele poderia dar Muito bem o turn Pra escaltar Essa situação Entrar com o Rotom Dá o mais um Scald Que a entrada Pra escald No time do Edu É a Menef Mas vai entrar Ou Que pau Não com o Exile Também Mas na chuva Vai arrancar Pra caralho Isso aí mano Não é muito bem Entrada não É naquelas Entrada naquelas Deu mais um Scald Matou o Ripaldon Aí E eu acho que Menef Que sete Hum Kingdra Eu confio que a Menef Vai fazer alguma coisa Vai dar Zimov Hydro Vortex Uh Quase matava o Venossaur Muito bom Muito bom Ainda tem chance Ainda tem chance Ice Beam É só ele guardar o Tornados Pra chuva É Putz Mas aí entra o Mega Lakazenta 3 Putz Ele vai dar Dracomit Hum Nossa Não vai arrancar nada Então o Rotom Vai instalar com Com Recova Eu acho que aqui O Edu não tem mais Como parar Rotom E aqui Ah mas aí Tô triste no Generator Scout na chuva Nossa né GG Rotom Não tem como Edu parar não O Hunter Pain Jogou muito bem Com esse Rotom Set genial Vé Set genial De Rotom Vé Rotom Toxapex Quem diria que esse bicho Seria tão chato E vai ser GG E vai ser GG Pro Hunter Magnum 3-0 Pra mim foi uma ótima partida O Edu predicou Mas o matchup Eu acho que ele fez Umas plays Meio agressivas O Edu jogou o que precisava jogar Apesar de eu não concordar Com o Megalakas evoluindo E o Tapo Coco Mas foi uma boa partida O matchup do Hunter Magnum Pressionava demais O Edu Então não tinha muito o que fazer Obrigado Edu Plays Pela sua participação Cara Tamo junto aí Hunter Magnum Parabéns por ter ganhado o Edu Que era um dos favoritos E parabéns Por aquela partida Excelente de vocês Então bora pra mais uma Né Deixa eu dar uma pausa Aqui pra eu Pra eu me Pra eu me Recompor né Voltei aqui com Water Power É E não é A partida do Player Game Extreme Contra o Gliscor A V Que o Gliscor A V Tá trazendo aqui Time gordo Para um caralho É O O Player Game Extreme Tá trazendo um balance aí Né Chance aí Com Tapo Bulo Tapo Coco Feltorne Garchomp E Saleso Eu não arrisco a dizer Os 7 de ninguém Porque Eu não faço ideia Eu não vi Tapo Bulo E nem Garchomp Nem Saleso Sendo usados até agora E como dito O time do Gliscor A V É Bulk As Fuck Pra caralho É Vai começar com o Crowbar Vai começar aquele Toxic É Vai dar Protect Um Inscot Prank Seria o Tapo Bulo Não vai dar Dunk Cank Shot Direto É Ele vai pro Feltorne O que o Scovia vai prejudicar E dar Toxic E se eu não me engano Salas Eu tenho Taunt O Knock Off Pra mim é o Play Remove Leftovers É O Feltorne vai dar O Loispe Que já vai anular O Crowbar Ofensivamente Ele vai insistir no Knock Talvez predicando uma troca O Feltorne vai acertar Rocks Que é bem Mais ou menos importante Quanto o time do Gliscor A V É bom pra quebrar o Sesh Sturry Afim Se ele tiver Iron Head aí do Feltorne Mas o Toxic Tá comendo o Feltorne Nesse X1 O Crowbar ganha Né Já que ele tem Protect Pai O Toxic Quem diria O Feltorne morrendo Tá Toxic Não é mesmo Vai entrar o Tapu Koko Hum Vai errar o Hydro Pump Putz Ele vai dar o Toxic Né Putz Esse Miss Nem importou Nem importou Putz O Crowbar vai dar Protect Vai dar mais o Hydro Pump PP sendo instalado E caralho Será que o Crowbar vai soar Vé Ok Acertou o Hydro Pump A gente removeu o item Que era Choice Scarf By the way Bem interessante Choice Scarf Greninja Tapu Koko Apesar de que se fosse Pra usar assim Usava Tapu Koko físico Com Liquidation Seria bem melhor Né É Anyway Vai dar Protect aí E olha o estrago Que o Crowbar fez Cara Nossa Ainda pegou Double Protect Putz Putz Mano Mano Esse Crowbar mito Véi Crowbar mito Vai tá Taranitar Ganchuza Que é Basicamente Adaptable Taranitar Não vai morrer Porque é um Fodendo o Taranitar Vai dar o Cursuit Ele vai dar o Cursuit Bem de Adaptable Taranitar Bem forte Ele vai tentar Se atupar Na cara Do Taranitar E É É Por causa do Multiscale Vai ser guloso E vai ser Mais um Dragon Dance E vai ficar Numa range Muito baixa Finalmente vai atacar Né Baralho de ser guloso Né Parceiro É E agora vai entrar O Suicune Quagsire Que ganha Num contra Hum Ganharia Se não desse crítico Ah mas matou Então tá de boa Eu acho que aqui Não tem mais Como o Player Game Extreme Vencer Né Tipo É que tá Tá pro bolo Vai ter que ser Muito mito Cara Pra passar do Snorlax Da Chancey E do Steelix Com a série de Scar Amor E Aqui agora Mais que ele tomou Tóxico Então vai ser GG Porque Pode ser Ter uma Chancey Nossa Ainda é Snorke Gliscor É Que Putz Então ele vai ser Passor de Denso Esse pai Vai Obliterar Não voltou pro Steelix Steelix ganha essa partida Já que a Chancey Não tem muito o que fazer É Exato Como eu dito Ele como disse Tá pro bolo Ia ter que ser Muito mito Ainda mais que é O set da Skarmory No Steelix Ele tem um boost Ia se tornar Uma stop EP Ia se tornar um inferno Cara Anyway Player Game Extreme Muito obrigado Pela sua participação Que o Scorave Jogou demais Esse Crowby Jogou Que sabe Dando Double Protect Toxic Levou 3 2 Mons E ainda tem Uma cofre Na spec de 1 Então parabéns Pela batalha Que o Scorave Jogou demais E mais uma vez Obrigado Player Game Extreme Pela sua participação Então bora Pra mais uma Tá acabando Já Só mais Dois replays 23 né Contando com esse Obviamente A partida Do Do Esse aqui É repetido Então só falta Dois Para o replays Cara Deixa eu contar Certo Porra A saudade De contar Certo É a replay Do Do Victor Drummond Contra o Trajil Outra partida Também Do caralho Mano Que eram Duas pessoas Que estavam Lutando Que eu Tava torcendo Também né Trajil Aí Com um time Bem legal Eu não vou Me arriscar Dizer os 7 Porque eu acho Que os 7 Vão ser mais Variados possíveis Menos o time Do Victor Drummond Que ele já Já Mostrou Então vamos Dar music Off aqui Né O time Do Victor Drummond Tem um Matchup Que pressiona Bastante Do Trajil Deixa eu Deu Volt Que é Vika Volt Levitate Magnesone Bem interessante A ideia É o Concao Dorminha Tchau Até hoje Eu não sei Se Se eu só tivesse Regenerator Vai entrar Com o Latius Pode Vamos ver Hum Já vai Já vai Dar aquele Z Celebrity Já Em pá Já Não Deu Ice Beam De boa Nas rocks Do Putz Ainda pegou Um crítico Que não ia matar O Felthorne Putz Vida Drummond Já tá Assaltando No turno Deu Pursuit Aí Já eliminou O Latius Que era uma Ameaça Até Considerável Já que Parava o Keldio Dependendo Dos 7 Se não tivesse Esse bin Entrou Doublade Com o Kaleidol Que ia aguentar Uma porrada E deu Rapid Spin Coragem Da Rapid Spin Nua e Vile Apesar de que Tinha com Keldor Anyway E era Like On Rock Dust Nossa Pra não errar O Stonehead Muito bom Like On Rock Dust Pra não errar O Stonehead Deu Knockoff Aí Ele vai Remover A Salto Veste Do Tyranetra Porém Com o Keldur E iria Ganhar Anyway Já que Tem Fighting Trem Punch Tire Entrando Landros Que é bem Engraçado Já que Tem Um Tire Entrar Like Um Rock Dusk Ele vai Entrar Com o Double Blade Que vai Fazer Nada Com Tire É A With Ser Keldur Que Tem Aura Sphere Stab Basicamente Olha Que Ele conseguiu Pensar Aura Sphere Stab Vai Entrar Com Bag De Zone E Aguentar De Boa Se Tapa Coco Já Que Existe Stabs É No Registro Iron Fire Fang Que Errou Mas O Vidorn Já Deu Uns Hacks Fudidão Aí Vai Trocar Para Ma Wile Exato Ma Wile Não Entrar Com Landros E E E Cadê A Entrada Para Earthquake Para Postar Quanto Não Deu Return O que Eu Não Entendi Muito Bem Vai Entrar Com Con Keldur É Eu Acho Que Con Keldur Também É Outro Que Pressiona Bastante Ele Pode Dar Dream Punch Ele Foi Pro Keldur Que Eu Não Sei Por Que Era Um Dos Poucos Mons Que Aguentava Uma Porrada Mas Eu Acho Que Tinha Um Tap Coco E Tap Coco Era Bem Complicado Ele Vai Dar Outro Dream Punch Olha Esse Con Keldur Botando Pressão Assalto Verso Menchal Con Keldur Era Assalto Verso Mesmo Não Reparei Lá No Que Dá Filha Vai Entrar Landros Ele Vai Dar Esse Hammer Ele Ainda Vai Errar Porra Mas O Vitor Também Passou Sal Na Ferida Né Mano Cara Passou Sal Na Ferida Assim Pá Anyway Vai Entrar Com Que Dá Nossa Ele Errou Mais Um Ice Hammer Porra Vé Porra Atrás Estava Com Azar Da Porra Porra Anyway Vai Entrar Landros Aí Dá Ah Mas É Meu Perdoe Não Podia Dar Quake Porque O O Magnezone Levitate Com 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 O V7 Do Vickavolt Anyway Vai Dar Rock Tomb Vai Deitar O Magnezone E O Concordo Vai Entrar Vai Tomar O Flash Cannon Vai Dar Drain Punch Vai Matar E Vai Ser GG Por Vitro Drummond Uma Ótima Batalha Gostei Dos Sets O Vitro Drummond Dando Uns Assaltos No Dragil Não Que Isso Até Que Foi No Final Da Partida A Partida Já Estava Relativamente Selada Mas Então Muito Obrigado Tragil Pela Sua Participação Vitro Drummond Parabéns Por Tragil Né Jogo De Mais Garoto E Obrigado Por Essa Ótima Batalha Então Vamos Lá Para Próxima Né Mais Um Water Power Aí Né Tanto Que Eu Pausei A Batalha Do Sky Contra Bowery Né Dois Competidores Aí Também Bem Conhecidos Né Que Eu Estava Torcendo Também Estava Bem Legal Deve Ser Simple É O Alakazão Comum É O Alakazão Comum Né Eu Acho Que O Alakazão Tá Um Tanto É Que É Sesh Aerodactyl Né Vé Ainda Mais Que O Alakazão Vai Dar Trace No Mount Breaker Deu Glare Ótima Play Do Scamery Já Abaixava Speed Putz Já Começou Mal Pro Bowery Ficando Paralizado Flint Quer Ver Não Deu Moon Blast Porque O Bowery Tem Uma Sorte Incrível Né Mesmo É Anyway Vai Entrar Com Tapu Que Dá Revent Kill Nesse Alakazão Já Que Dá Bem Inútil Com Glare Né Vai Entrar Que Seria Com Sub Tomar Um Play Ralf Hum 59% Nossa Não Vai Ser Hoje Que Você Vai Se Pag Fih Não Vai Ser Hoje Não Vai Ser Hoje Mesmo Reckless Booster Não Matou Mano Olha Cê Tá Comentando Cara Nossa E o Boy Só Tá Sacando Os Bones Né Bullet Punch Lol Ele Vai Mega V Agora Não Era Pinsir Normal Caralho Ainda Tomou Crítico Acho Que Dá A Vez Pra Não Ficar Fraco A Esse Que Ele Não Mega Evoluiu Anyway Rebomb Maguern Gryver Dance Gryver Dense Stick Web Curver Dance Maguern Mas Eu Acho Que Scarf Chandelure Reduption Exato Scarf Reduption É Scarf Reduption Chandelure E Eu Acho Que Agora A Bola Rosa Gorda Inútil Não Tá Em Bons Lançois Cara Porque Ele Pode Levantar Surzidência E Basicamente Clicar Return Tranquilaço Exato Deu Surzidência No Protect Pra Dar Aquele Sauna Ferida Assim Vé Exato Vai Dar Frustation Vai Matar E Vai Ser GG Scarmore Foi Uma Batalha Legal Gostei De Ver O Top Coco Do Scarmore Botando Em Ação Anyway Bory Muito Obrigado Por Sua Batalha Muito Obrigado Por Você Ter Participado Do Torneio Grande Consideração Scarmore Muito Obrigado Por Você Tô Me Confundindo Bory Muito Obrigado Por Participado Do Torneio Scarmore Parabéns Você Pela Batalha Então Bora Para A última Batalha Que É Do Zizão Quanto Poder God De 5000 É Poder God 5000 Né Ambos O Time Acho Que O Time Do Poder God Tá Bem Parecido Com Do Bory É E O Cartano Return Tá Com Um Time Bem Legal Com Mega Meditian Gengar Eu Quero Ver Esse Gengar Em Ação É O Time Do Power God Pressiona Até Bem Do Nossa Ele é Mais Que Rain Ele é Mais Que Rain Feltorne Vai Dar O Stick Web Não Deu E Turn No Pression Lola A Defesa Do Bicho É Alta Vai Aumentar Mais Ainda Carai É Vai Dar Play Off Nossa Ele Rancar 38% Vai 38% De Um Golpe Stab Life Orb Sheforce Boosted Ainda mais Que É O Landrus Comum Com Adaptable Vai Rancar Uma É Vai Citar Webs Agora Porque Se Ele é Masquerant Ele tem Webs Não é Mesmo Exato Ele Não Mas Agora Não vai Adiantar Vai Entrar Com Archeops Na Night Quake Que Era Bem Livre Já Que Esse Landrus É Scarf Ele Pode Dar Um Golpe Eu Gosto De Pedra Flying Não Sei Ele Deu Toxic Spikes Caralho Olha Esse Archeops Mano Olha Esse Archeops Ainda Vai Para o Needle Queen No Calm Mind Como É Que Você Vai Lidar Com Isso É Mesmo Como Você Vai Lidar Com Isso Porque Ele Tem Uma Cresselia Mais Dois Né Ah Mas Ele Tem Toxic Então De Boa Mas Então Tá De Boa Já Que É Unaware É A Cresselia Unaware Contra Cresselia Simple Então Não ia Dar Certo Mesmo Boa Jogada Dezisão Aí Né Ele Foi Pro Archeops Que Não Importa Se Ele Tem Vida Alta Ou Vida Cheia Já Que Ele Não Tem Defenders Ele Vai Conseguir Dar Uma Porrada Forte Aí Já Que Vai Ficar E Tudo Vai Virar Stab Porque Ele É Greninja Tem Protein A Cresselia Unaware Não Vai Tomar Porrada Nenhuma Pro Cresselia E A Cresselia Dele Finalmente Cai Ele Vai Entrar Com Acho Que Vai Sacar O O Felthorn Para Dar Intimidation Né Boa Play Agora Mas É Que Eu Falo Cara Tox Spikes É Uma Hazard Muito Anon Pois Agora Ela Vai Começar A Spant Talvez Predicando Não Sei Acho Que Era O Felthorn Só Isso Que Eu Consigo Pensar Ai Que Vocês Vão Ver O Tá Quer Dizer A Tox Spikes É A Genia Ação Pois Ele Vai Mega Evoluir Ele Vai Dar Close Combat Já Que Na Web Estava Mais Lento Anyway Tá Ligado E Mano A Mostra Entrada Agora Pro Pro Meditian Já Que Ele Me Falou Qual Era Ice Bean Archeops Era Um Negócio Bem New Meta Mesmo Exato E Tem Russo Felthorn Puta Que Felthorn Chato Do Caralho Mano Russo Felthorn Já Tô Até Vendo Vai Entrar Com O Tapu Cuco Já Que Ela Vai Começar A Acetar A Cilicida Vai Tentar Acetupar Iron Defense Ele Simplesmente Levanta Até Mais Thunder Punch Eu Acho Que Ele Pode Ter Ido Pro Landros Né Era O Thunder Punch Era Bem Óbvio E Depois Já Que Ele E Vai Entrar Com O É Agora Vai Entrar Com O Boz Wall Mas A Tox Spikes Ali Fih O Problema De O Problema De Você Não Ter Rasa De Control É Contra Tox Spikes Olha Esse Tox Spikes Agindo Gostoso No Time Do Power 5 000 Simplesmente É Muito Anonim Cara É Muito Anonim Pois Não Adianta Nada Ele Ter Essa Puta Defesa E O HP Caindo Para Poison E Ficando Na Range Das Coisas Então Basicamente Aqui Vai Ser GG Para Cartão Return O O Medichan Ganha Essa Batalha Medichan Arca Ops É Acho Que o Medichan Ele Vai Fazer Isso Ou Entrar Com Coco Mesmo Puta Mas Ele Tupa Na Cara Do Do Capococo Ele Pode Ir Para O Felotorne Toda vez Que o Landrus Entra Já Que Esse Felotorne Com Intimidate E Ruth É Cheque De Landrus É Ele Podia Ter Ido Para Seleciou Mas Não Ia Funcionar Porque Ida E O Turn Anyway Para Entrar Com Archeops Clicar Esse Bean Né Olha Esse Archeops De New Meta Total Com Esse Bean E O Space Attack Do Archeops É Bem Legal É Um Archeops Bem Diferenciado Agora Tem Que Tomar Cuidado Para Não Tomar Sweep Para Isso Já Que Ele Vai Sujeto Para Ele Não Defensa Será Que Será Que Vai Rolar Reverse Sweep Será Vai Entrar O Mais Seis Sacrifice Sword I Ignorar Um Set Genial Desse Medi Chunk Era Terracion Que Devia Ter Sword Dense Close Combat Sacrifice Sword Para Setup Sweepers De Defesa Como Snorlax E Celestilla E Um Último Golpe De Coverage Talvez Sem Headbutt Ou Quick Attack Algo Do Tipo Então Obrigado Power God 5000 Pela Sua Participação Muito Obrigado Parabéns Cartana Return Por Ter Ganhado Power God 5000 Muito Obrigado Vocês Por Essa Ótima Batalha Então É Isso Galera Esse Foi A Rodada 2 Do Copa Positivo 1K Então É o que vocês tenham gostado Se gostou Deixe o seu gostei Ajuda Agradecer Em mente Determinação Comente Alguma coisa Aqui embaixo Eu sempre posso Responder Todos os comentários De vocês Tá Galera Tentos Desmotivados A comentarem O que Quiserem Se é Se é Se é Se é Se é Vendo Aproveite Para Resistir O canal Tem Muito Controle De Pokémon Competitivo Legal Para Vocês E Caso Interesse Se Inscreva Nesse Botão E Se Inscrever Ok Galera Eu vou Ficando Por Aqui E Fiquem Ligados Aqui No Sledge Bom Bom Tem Um Ótimo Dia Tentos 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 Tentos